MÚSICA Gol, gol, Atlético Um gol, laço no furacão Levantamento da esquerda para a direita Diabner Vinícius para Gômulo, nas costas do Piqueires O Gômulo desviou, e não desviou para o gol não Ele sabia que o Vitor Roque estava ali no meio O desvio perfeito, Vitor Roque à frente do zagueiro Murilo Só desviou, foi de joelho Ele manda com categoria, com faro de gol Com faro de artilheiro Ele manda para o fundo do gol Abrindo o placar no Allianz Parque aos 36 minutos do primeiro tempo Um para o Atlético Zero para o Palmeiras, detalhe do gol Fodiali Jogada que começou na esquerda com o Abner Que estava na risca lateral, na intermediária Acertou um belo passe lá no segundo pau Para o Rômulo, que logo ajeitou de cabeça Deu uma bela assistência para o Vitor Roque Que na pequenária com o pé esquerdo Só tocou para o fundo do gol É artilheiro, é jovem, é joia rara do furacão 1x0 o Atlético na frente do Palmeiras Dentro do Allianz Parque, hein Bita? Ale Oliveira, Vitor Roque é o nome dele E que jogada, hein Ale? Eu tinha acabado de falar, né? O time do Atlético não só se defende É um time que vai para frente, vai para o ataque E se der espaço, porque é um time que toca bem a bola Pode fazer o gol E a jogada foi feita dessa forma Um cruzamento virando o jogo Uma bola de cabeça para dentro da pequena área Só para a finalização do Vitor Roque Que é um bom jogador O jogo estava mais equilibrado já realmente O Atlético Paranense estava tendo mais posto de bola Estava chegando mais Estava tendo dificuldade de finalização Mas a oportunidade que teve foi para dentro do gol Vitor Roque é bom jogador mesmo Moleque bom de bola Atenção torcedor do furacão Doze minutos Vitor Bueno Partiu para a bola Vitor Gol É do Atlético Gol Vitor Bueno Cobrando com muita categoria Com muito talento Com tranquilidade Esperou o Everton definir O Everton pulou para o lado direito dele O Vitor Bueno na categoria Mandou do lado esquerdo Festa do Felipão No lugar onde ele conhece bem Onde festejou demais Festa do Atlético Paranense O furacão vai passando E vai exterminando A equipe do Palmeiras no Allianz Parque Dois para o Atlético Zero para o Palmeiras Vitor Bueno Primeiro O Vitor Roque Depois O Vitor Bueno E agora Fuad Ali Diga aí Fuad Foi muito calmo Foi muito tranquilo Para essa cobrança Chapou no canto esquerdo do Everton Que foi para a direita Não saiu na foto Cobrança muito bem feita Pelo Camisa 8 Que bota o 2 No placar Para o time do Atlético Paranense Atlético vai vencendo O Palmeiras Fora de casa Por 2 a 0 E o Vitor Bueno Como já jogou Contra Ele já jogou Em times rivais Da equipe verde Em Santos Em São Paulo Botou a mão na orelha Saiu provocando A torcida do Palmeiras E está feliz da vida Porque a vantagem É muito grande 2 a 0 Fora de casa Bitar Ale Oliveira 14 minutos Segundo tempo Atlético Paranaense 2 Palmeiras 0 No Allianz Parque Ale É Se acabar assim Uma baita vitória Do Atlético Paranaense Diga-se de passagem Vai mexer bastante O Palmeiras Para ir para cima O jogo muda de figura Agora O Palmeiras Que já estava pressionando Vai para cima com tudo E o Atlético vai se segurar Para jogar no contra-ataque Vai aproveitar a velocidade Do Vitor Roque É A função Que tem que fazer o Atlético mesmo Tem que marcar o Palmeiras Para não deixar fazer o gol em seguida E vem o Palmeiras Na velocidade Do Dudu Vem cruzamento na área Passa por todo mundo Passa pelo Rafael Veiga A bola vai pela linha de fundo É tiro de meta E aliás É muito legal né Atrás de muitos gols Aqui no futebol brasileiro Assim como no futebol internacional Temos os escudos dos clubes E o Rafael Veiga Chegou na velocidade Ele olhou para o escudo do Palmeiras E por respeito Claro Por vestir a camisa do Palmeiras E por ser palmeirense Desde criança Ele não pisou no escudo Ele faz um esforço a mais Ele pula o escudo Para não pisar Acho isso muito interessante Mostra o respeito Do cara ao clube né É Mostra o respeito E tem um Um evento famoso Que é Oitavas de final Do Campeonato Brasileiro 2002 Santos e São Paulo Sim Né Ali não foi muito respeito Foi a provocação Daí depois no outro jogo Acho que o Ricardinho faz o gol Vai lá a joelha Em cima do escudo Enfim Já deu rolo isso aí E tem uma imagem muito bacana Do Suárez Chegando no 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 Barcelona Eu acho Que ele vai pisar no escudo No carpete Ele dá uma desviada Assim Para não pisar Bacana Falando em respeito Acho que o maior respeito Era do Do zagueiro uruguai Do São Paulo Que batia bastante Mas era um bait O Lugano O Lugano Que não trocava a camisa Porque a camisa do São Paulo Ele não trocava com os outros jogadores Porque era respeito E a camisa do time dele Ele não trocava Trabalhando o time do Palmeiras Agora com o Navarro O Navarro Uma das alterações Já já o Vitão Vai confirmar Lado direito Para Scarpa Scarpa colocando velocidade Ele não partiu para cima Da marcação Prefere segurar a passada Solta no meio De longe Danilo Pode queimar para o gol Danilo tem desvio Fora Passa pelo lado esquerdo Na trave do Bento Vai pela linha de fundo Tem escanteio Palmeiras O Danilo arriscou de longe Colocou categoria Mas o perigo aumentou Quando teve desvio Vitor Hugo É A batida do Danilo Foi muito venenosa E ganhou Já bateu o escanteio Cruzamento feito Bento saiu errado Aí o gol vai pintar Fora Danilo de novo O cruzamento do Scarpa Bento do céu Tudo bem né Teve um desvio antes Mas ele saiu todo errado O Murilo desviou Na primeira trave A bola passou Rente ali A três jogadores Do Palmeiras O primeiro deles Era o Danilo Que fez o desvio A bola foi pela linha de fundo Em tiro de meta Que coisa E aproveite e confirme As três alterações E o Bento teve mais sorte Do que juízo ali O cruzamento do Scarpa Foi venenoso Ele desvia a bola Passa pelo Scarpa Ou melhor Passa pelo Dudu Passa pelo Danilo E sai por linha de fundo Confirmando agora As alterações Foram três no Verdão Saiu Que os papo E falo pra você agora Do consultório Barrelo Odontologia e Estética Com a doutora Karina A clínica possui uma unidade No portão do Morumbi Uma em Taboão da Serra Telefone 11 980892629 Instagram Arroba DRA Karina Barrelo E também Arroba Karina Barrelo Karina com K Barrelo com dois R's E um L Arbitragem de vídeo Claro Checando aquele lance Pra saber se de fato Teve uma cotovelada No Gustavo Scarpa O Scarpa pronto Pra fazer a cobrança Agora sem autorizado Atenção Torcedor do Verdão Quem sabe pra diminuir Scarpa mandou Na segunda trave Tem desvio A bola bate Na mão direita Ali do Dudu Depois do toque de cabeça Do Vitor Bueno Portanto apenas Posse de bola Pro time do Atlético Paranaense Quando chegava o Verdão E Vitor Exatamente Dudu tentou dominar A bola por ali Acaba batendo no braço Direito do jogador Falta bem assinalada Pelo árbitro Braulio E tá 18 minutos e meio 18 e meio Jogados desse segundo tempo No Allianz Parque 2 a 0 Pro time do Furacão Elite Flores Flores lindas E com preço justo Faça agora Só a encomenda Avenida Doutor Guilherme Domão Vilares 2013 em São Paulo WhatsApp 11 94020 3907 Telefone fixo 3739 0404 No Instagram No Instagram Você encontra Como Elite Flores Bate na mão Bate na mão dele Que virou uma grande Assistência Ele sofreu a falta Depois ele prensa A mão ali na bola E aí ela ganha velocidade Sai da marcação do Palmeiras Mas de fato tem falta Marcada pro Furacão Vitor Roque Louco da vida Hein Ford? Ficou louco da vida Porque ele queria essa vantagem Pro Vitor Bueno Mas a bola já tinha batido Na sua mão Pelo menos falta Que o Abner Vai bater no canto direito Campo de ataque Atlético vence 2 a 0 Já já vamos falar Dos prêmios da transmissão Vem cruzamento na área Podemos falar já Porque a bola foi direto Pela linha de fundo Prêmios da transmissão Vitor Hugo Dois prêmios confirmados Aqui na Rádio Crack Neto O Fuad e o Alê Estão mostrando Bola da Eurosport Belíssima bola da Euro Com o logo Da Rádio Crack Neto Você que quiser Essa bola Tem que participar Aqui na nossa transmissão Tem também Segue lá Segue lá Bitar Pela direita Scarpa rolou No meio Vem o time do Palmeiras A bola passa Por toda a extensão da área Sobra pelo lado esquerdo Agora com Dudu Dudu Para Piqueires Piqueires de novo Com Dudu Ele passou para em cima Da bola rola pelo meio É para Danilo Tem espaço Para queimar para o gol Preferiu Lato direito Chegou no verão Dele para Scarpa Tem espaço Ele bate bem Scarpa bateu para o gol Fora Inacreditavelmente Não entrou Gustavo Scarpa Na categoria Na consciência Foi ajeitando pelo meio Chapou bonito Ela lambeu A trave foi pela linha de fundo Que coisa Vitor Hugo E essa é a terceira vez Que o Scarpa Arrisca em toda a partida Nas duas primeiras Isolou Essa Muito perigosa Não pode dar espaço Para o camisa 14 Do Verdão Ele veio carregando Da intermediária Puxando para o lado esquerdo Que é o bom Bateu no ângulo Direito do goleiro Bento Que foi acompanhando a bola Ela passa raspando A trave Segue Furacão na frente 2 a 0 E já finalizou Mais do que o ideal Meu caro Rodrigo Bittar São 16 finalizações Do Palmeiras Que coisa Ale Oliveira Se tem a meta Eles não chegaram ainda A dobrar a meta Mas já passaram Na meta Olha o Palmeiras chegando Chegando de novo Com o Scarpa Dele para Verão A bola chega na área Pelo lado direito Verão Sai da área Scarpa para marcação Do Canobio De volta Agora para Scarpa Scarpa cruzamento Navarro Na cabeça do Pedro Henrique Que corta fasto Perigo de qualquer maneira Rômulo completa Diga aí Não, ia falar das alterações O Scarpa joga centralizado Agora Mas centralizado Verão aberto na direita A Tuista vai jogar No lugar do Veiga Muito mais porque o Veiga Está voltando de contusão Não está no mesmo ritmo Também está faltando Um pouco de gás E tem o Navarro Para ter jogada de área Um time que vai chegar Para cruzar a bola na área Um centroavante mesmo Diferente do que joga o Rony E o Atlético Vem no contra-ataque Dino E o Atlético